Ajeita na perna esquerda, faz o cruzamento, desvio contra! GOOOOOOOL! Do Bahia de Meira! Deão Cleiton, camisa 25! Chute do Felipinho, chute venenoso! Já entrou na área, cruzamento para trás, um toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do Tremendão! Mais uma vez o Tremendão, hein? Agora pela direita, o passe no meio, tem chute para o GOOOOOOOL! Do Bahia de Meira! Dele, que acabou de entrar, Reinaldo, camisa 7! Chegando a 30 minutos, Luan, cruzamento, desvio de cabeça no cantinho! GOOOOOOOL! Para defender! Luan, batida direta para o GOOOOOOOL! Passou perto! Nossa micro câmera mostrando aí, ó! Movimentação na pequena área, tem escanteio para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol do Jacobina, deu o Lucas Pézão, camisa 3, tem o Bahia de Feira, Fernando, já dentro da área, fez o corte, bateu pro gol, nossa câmera focada no camisa 10, Ronan, pé na direita, bateu direto, defendeu o goleiro, a soma do Cleiton, gol do Tremendão, uma cena, na risca de longe, que golaço, gol do Tremendão. Olha o Bahia de Feira tentando, vai, gol do Bahia de Feira. Apoio, Caixa, 163 anos, acredita e vem com a gente, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente, Governo do Estado, Bahia. E aí